Antes de começar essa resenha, eu preciso lembrar pra vocês que hoje acontecem as finais do ADCC e a super luta entre Gordon Ryan e Yuri Simões. Então pra você não ficar de fora e não perder todos esses grandes combates, aqui embaixo tem um QR Code pra vocês escanearem e irem direto pro site da Flow Grapple e fazerem a sua assinatura. Se vocês estiverem assistindo esse vídeo pelo celular, aqui na descrição tem um vídeo que vocês podem clicar e também vão ser direcionados pra página da Flow Grapple. Se inscrevam e assistam ao maior evento de Grappling do mundo. Agora vamos pra resenha. Num dia em que a bruxa estava solta e a zebra estava atacando pra todos os lados, o sentimento geral de quando chegou a super luta entre Preguiça e Gordon Ryan era de que talvez o brasileiro conseguisse vencer. E esse sentimento foi ficando cada vez mais forte durante o passar da luta porque quem achava que Gordon Ryan ia amassar, ia atropelar o Preguiça, se enganou e se enganou muito. Era óbvio que pra um público geral, o favoritismo do americano sobre o brasileiro era muito grande. O americano vive uma ótima fase, é considerado o maior lutador do Grappling na atualidade. Mas confesso a vocês que o Preguiça deu muito trabalho pro Gordon Ryan ontem à noite. Claramente, a luta não estava se desenrolando como o Gordon queria. O Felipe era muito incisivo, conseguia se defender muito bem, conseguia atacar, conseguia manter a luta num lugar onde ele queria estar. O Felipe atacava mais, buscava mais a luta. E foi nesse momento que a gente viu que o americano realmente é muito fora da curva. Mesmo ele não estando no seu melhor dia, mesmo o Felipe fazendo uma performance incrível. E olha que o Felipe tinha vindo de duas lutas anteriores, ele lutou na categoria, fez duas lutas, venceu, se classificou para as semifinais da sua categoria hoje. Mesmo assim, o americano ainda conseguiu manter o seu jogo, impor o seu jogo e ficar com a vitória. Aconteceu muita polêmica com relação à forma como o Gordon Ryan venceu, apenas explicando como foi mais ou menos. Durante uma troca de quedas, o Felipe inicia uma queda, mas depois houve uma troca de quedas, o Gordon entra também numa queda. E nesse momento o Felipe até tenta girar para as costas, mas aí o Gordon enrola, ele faz um rolamento, cai por cima do Felipe. E segundo a regra do DCC, quem iniciou a queda nesse caso foi o Gordon Ryan. Então foi por isso que ele ficou com os dois pontos. Vocês podem ir no canal da Mayara Munhoz, que é dona do canal Jiu-Jitsu em Frames. Lá ela fez uma entrevista exclusiva com o Gordon, na qual ele explica como que funciona essa pontuação dentro do DCC. Então eu recomendo que vocês assistam esse vídeo para vocês poderem entender. A gente não pode ficar se baseando na regra de um outro evento para um outro evento. Cada evento tem a sua regra e funciona de forma diferente. Cabe a nós apenas entender e os atletas, obviamente, precisam estudar e estar de acordo com as regras de cada evento. Mas talvez o ponto mais importante de toda essa resenha, de toda essa luta, foi o que eu falei no início. Quem achava que o Gordon Ryan ia atropelar o Felipe Preguiça, ia ter uma superioridade muito grande, ia finalizar, se enganou muito. Não foi isso que aconteceu e parece que isso deixou o americano muito frustrado. Numa entrevista após a luta para o VF Comunica, ele falou que tentava, tentava e não conseguia finalizar. Ele não conseguia avançar com o jogo dele e isso mostra que o Felipe fez um trabalho muito bom durante a luta. Ter feito duas lutas na categoria e depois ido enfrentar um dos maiores atletas da história do grappling não é para qualquer um. O que o Preguiça fez ontem é muito louvável e a gente precisa exaltar. E é claro, isso ainda dá margem para que um quinto combate entre os dois seja marcado. Porque vamos lá, agora está 2x2 para cada um e as últimas duas lutas a gente tem que colocar um asterisco. Porque na luta anterior a essa, foi no momento em que aconteceu a tragédia com o Lowe e obviamente o Felipe não estava nem um pouco preparado para essa luta. E ontem a gente viu que a diferença técnica entre os dois não foi tão grande assim. O Preguiça conseguiu lutar de igual para igual contra o Gordon. Como toda luta na faixa preta, ela foi decidida no mínimo detalhe. Se ela tivesse ido para a mão dos juízes, talvez o Felipe tivesse ficado com a luta. E o Gordon é claro, se mantém inabalável, se mantém o rei. Mas vai para uma luta hoje contra o Yuri Simões muito difícil e com isso na cabeça de não ter feito uma performance assim tão boa quanto o Preguiça que era um atleta que ele gostaria muito de dominar. Até hoje ele não conseguiu ter uma luta na qual ele dominou de cabo a rabo que a gente possa falar que foi incontestável contra o Preguiça. Então pessoal, esses foram os meus dois centavos a respeito da luta entre o Gordon e o Felipe Preguiça. Torcemos para que num futuro muito próximo a gente possa ver um quinto combate e aí sim a gente ter finalmente esse desempate. Vou ficando por aqui pessoal. Vejo vocês no próximo vídeo. Osss!